Olá, amigos! Aqui quem vos fala é Geraldo Sandri, presidente da EMATER do Rio Grande do Sul. Diante de tantas notícias delicadas que estamos vivendo ultimamente, eu trago aqui uma boa notícia. A diretoria técnica da EMATER, através dos seus profissionais, elaborou um estudo e um documento na segunda quinzena de março no intuito de flexibilizar e facilitar o levantamento de perdas referente a essa estiagem que assola o Rio Grande do Sul. Pois bem, esse documento, com a chancela do secretário da Agricultura, Covate Filho, foi encaminhado à Brasília para o Ministério da Agricultura e o Banco Central, no intuito de buscar uma flexibilização e uma facilitação do trabalho que estamos tendo no campo. Pois bem, hoje, dia 2 de abril, tivemos uma grande notícia. O Conselho Monetário Nacional emitiu uma resolução nº 4.796, que estabelece, em caráter emergencial, procedimentos de comunicação e comprovação de perdas e cálculos de cobertura nas operações de crédito, de forma facilitada e flexibilizada. Essa é uma grande notícia. Temos que comemorar. E aqui cabe reconhecer o trabalho dos nossos profissionais da EMATER e também a atuação da Secretaria da Agricultura nesse processo. Os beneficiados com isso são os agricultores, em especial, que têm a possibilidade de colher mais cedo, simplesmente fazer uma comunicação, ter o ok do agente financeiro e fazer a sua colheita. Os nossos profissionais peritos também não precisam mais ir até a lavoura para fazer esse levantamento, e sim pelas médias municipais e locais. É uma grande notícia, uma grande vitória, vai ajudar a todos. Um grande abraço, parabéns e vamos juntos fortes nessa luta. Um grande abraço.